Extra de R$3,00 por rota, só hoje, dia 2 do 2, das 11h45 às 14h59, eita! Tem que ter uma promoçãozinha, né? Porque lá fora tá caindo um dilúvio, né? Isso é um incentivo, isso é um melzinho pra adoçar a boca do pião, não dá, né, e fude? Então, parte, bora pra rua, né? Ó, 11h45, eu vou ligar 11h45 em ponto, eita! Já são 11h44, bora ligar o PP. Tcharam, 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 como é aquela internet, gente? Oi, oi? Partiu, bora pra rua, né? Galera, a primeira corrida é finalizada, e eu peguei uma corrida longe, hein? De norte a sul, eu gastei praticamente, mano, uma hora pra fazer essa corrida. Na verdade, eu esperei 15 minutos no restaurante, mais 45 minutos pra fazer a entrega, porque o tempo tá, ó, de chuva, ó, tempo de chuva, não dá pra correr o trânsito, tá uma loucura! E me pagou 15 conto, mais 3 da promoção, deu 18, mano, aí, ó, olha que gostosinho! Ó, primeira corrida do dia, 15 reais, eita, não dá pra ver, mano, ave maria doido! Mais 3 reais da promoção! Ó, achei que hoje ia tá numa alta demanda, né, mas... Finalizei, vai tocar, né? Hum, tocar o quê? E hoje, pra ajudar, mano, eu tô com dois bonecos, vai no agendamento, mano, eu acho que hoje vai ser meio rosa, hein? Vai, ó, tudo com dois bonecos, ó! Só voltar com boneco a partir das 8 horas da noite, aí já não adianta mais! Tempo de chuva, alta demanda! A demanda tá baixa, o iFood só deu promoção por causa da chuva, é, senão não teria dado! E tá ligado, né? Diluviando! Sem promoção, eu fiz, geral, desliga, mano! Tá tendo promoção, mas a demanda tá baixa, viu, mano? Fui fazer uma entrega lá na Zona Sul, Descendo pra cá, trombeu um monte de motoca parado Descendo pra cá, tocou uma, fiz Voltei de novo, vi uma porrada de motoca parado de novo E... Tá ruim pra tocar, mano! Tem promoção, mas tá ruim pra tocar, não tem pedido? Aí, encostando aqui no shopping, ó, no Santa Ursa, tocou uma aqui no shopping, ó Foi encostar que já tocou, foi menos mal, né? Mais 3 realzinho, né? 7, mais 3 dá 10 Mas... Deixa eu só trancar o capacete aqui, ó Que eu vou deixar... Como eu vou lá fazer a coleta, ó Eu tranco o capacete aqui, tá ligado? Né? Né? Pra moscar não, né, mano? Moscar tá ligado, né? Ficar sem capacete Olha, ó Ahn... Esquece! Bora lá! Bora fazer a coleta, né, mano? A bag, ninguém mexe na bag, não A bag pode largar aqui tranquilo Aí, o único lado ruim de coletar no shopping, mano, é subir tudo isso aqui, ó Subir, coletar e descer Até descer já deu tempo de chegar na casa do cliente O ruim aqui é só isso Ó, falta 6 minutos pra dar chegada Dá tempo de subir lá, coletar de boa, tranquilo Ou só ruim na hora de descer Porque o pessoal do restaurante pede pra dar saída Assim que você pega o pedido na mão Aí, ó, o único lado ruim de coletar aqui no shopping é isso, ó Já desci, cheguei na moto aqui agora Já deu prazo de entregar Chegar no caixa atrasado, fazer o quê, né? Aí eu tenho que parar, botar o banquinho aqui, ó Pra não tombar o pedido Ixi, cheio de água, mano Cheio de água Aí, ó, no banquinho, hein? Pronto O pedido não tomba Já deu a hora de chegar no cliente já Vai fazer o quê? O ruim é só isso, mano De correr aqui no centro, o ruim é só isso Quando você desce, tá mais agora com o score Com a pontualidade O ruim é isso Você vai coletar sempre pra chegar atrasado Quem correr aqui no centro E sempre vai estar no score 2 Ou 1 Porque... Deixa eu fechar aqui Porque a entrega é sempre pra atrasar É 5 minutos pra descer Mais 5 minutos pra subir Deu o prazo de entrega Aí você vai entregar uma saída pro cliente Não acha o cliente em casa Tenta mandar mensagem pro cliente no suporte Pelo aplicativo Ó, dá só erro Ó, fala no carregamento Não consigo mandar mensagem pro cliente Como que eu devolvo agora o pedido? Tá dando erro no suporte Sobre o cliente Cliente não localizado Ó, falta 1 minuto e 34 segundos pra eu falar com o suporte Quem é que pede sair E não fica em casa pra receber Já buzinei Já abati no portão Já fiz o caramba 4 Já tô aqui que é 1 Já faz uns 10 minutos já Que eu tô aqui Ó, falta 1 minuto pra falar com o suporte, né? Devolveu essa aí, né, mano? Eu nem tirei da bag, ó Nem tirei da bag Se tirar, derrete Devolveu por água 6 conto Ó, pelo menos é a última da promoção, pelo menos, né? O único lado horrível, mano É aqui, ó Você tenta mandar mensagem pro cliente Aqui, ó Ó Pelo próprio aplicativo, ó Dá erro, ó Dá erro Fala no carregamento Como que eu mando mensagem pro cliente Se o aplicativo não tá funcionando Corretamente Agora o aplicativo, agora o suporte Vai mandar esperar mais 5 minutos Pra depois devolver o açaí Ó, o cliente não está em casa Já buzinhando as 500 vezes Ninguém responde Ai Esperar a boa vontade O suporte agora responde, né? Ah, olá, Lucas Acabando de receber sua solicitação Aí, galera O suporte respondeu, ó Falou que já mandou uma mensagem pro cliente Mandou esperar mais 5 minutos Vem aqui, mano Esse robôzinho, velho Se eu não conseguir mandar mensagem pro cliente O Joe conseguiu Responda-me 15 minutos depois O cliente apareceu, né? Eu não consegui mandar mensagem pro cliente O suporte mandou Porque eu não consegui, ó Já peguei o código, ó Finalizar, ó Ó Mas eu não consegui mandar mensagem Porque o aplicativo tava bugado Né, iFood? Mas menos mal Quando eu assinei o suporte O próprio suporte mandou mensagem pro cliente, né? Então o suporte conseguiu falar pro cliente Que a gente vai receber o pedido E eu que ontem comprei um cabo Esse aqui, ó Esse aqui Paguei 4 reais nesse infeliz Mas não carrega Não Pode ir pro lixo Aí depois Eu vim aqui no centro Comprei esse Aqui, ó Foi 17 Comprei errado Vou te contar Viu? Vou ali trocar Na hora de trocar Ainda bem que eu peguei a nota, né? Tô vendo, Tomás Aí, né? Tô vendo que isso aqui não tá carregando, né? Ah, eu vou botar o novo, né? Foi ver Não é tipo C Aqueles antigos Ah, eu tive que desmarcar o horário, ó Pra poder Vim aqui na loja, mano Ó Acabei desmarcando o horário aqui, ó Tá às 16h às 15h Ó, galera Já consegui trocar o cabo Já aproveitei, né? Comprei o carregador, né? Que eu tinha que arredondar o valor Bora aqui Ai, ó Já tá ligado, ó Mas hoje também vai começar a constar a partir das 17h Bora testar o cabo Ó, eu comprei o carregador também Pra poder dar o valor E comprei esse cabo aqui, ó USB-C Bora testar, né? Bora testar o cabo agora, né, galera? Esse funciona, né? Agora precisa saber Se o carregamento é rápido ou lento, né? Porque esse aqui, ó Se eu comprei Tá de... Ó, eu paguei 4 reais isso aqui, ó 4 reais isso aqui Não vale nada É dinheiro jogado fora Ó, e hoje é a noite das 18h Às 21h, 29h Promoção de 3 reais pro Rota Das 18h às 21h Já vou botar o tempo pra carregar Que hoje eu vou aproveitar E olha o tempo de chuva Olha o tempo de chuva Não é à toa que vai ter promoçãozinha Depois das 6h, né? Vai cair um dilúvio E aí deu uma chuva no canal do almoço Depois na parada Agora Provavelmente depois das 6h, 7h Vai cair um pé d'água Vai, foi, tu sabe Senão a gente vai promoçãozinha Ninguém fica na rua, né? Todo mundo vai embora Desliga, vai pra casa Eu sou um Né? Ó, já são 4h41, mano Hoje eu fiz 6 corridas, né? Hoje eu não voei não, gente Sim, eu fiz um tantinho razoável de corrida, né? Bora ver aqui, ó Ó, consegui fazer, mano 6 corridas, totalizando Ó 69 reais e 77 centavos Eita Rolou aquela promoçãozinha no almoço? Deu uma, duas, três, quatro Cinco promoção Galera, já são 7h47 da noite Eu vou até as 10 E eu já estou com 10 corridas na tela E 118 reais Eita E também estou com uma correnta aqui na tela Estou esperando ficar pronto Aqui, ó Estou esperando ficar pronto E minha semaninha Como que está? A semaninha, galera Ó, minha semaninha Hoje É quinta Tinha que fechar em 400 Ó, já estou em 419 reais Eita Apesar da demanda estar baixa Mas está rolando aquela promoçãozinha, né? Rolou a promoção no almoço E também está rolando a promoção agora à noite Das 6h às 21h59 E do almoço foi das 11h45 Às 14h59 Rolou a promoção de 3 reais por rota, mano Aí o iFood ajudou, né, mano? Ainda bem que eu ia aqui a promoção de 30%, né? Porque no final eu ia pra casa também, viu? Ia pra casa Estou na esperança Estou na esperança de trocar mais uma Até as 9h Que eu estou agendado Até para as 9h Estou na esperança Mais uma corridinha Dá promoção, mano Eu ia correr até as 10h, mano Mas só que eu esqueci Que eu não estou agendado Até as 10h da noite, mano Estou agendado Somente até as 21h, velho Aí, ó Na verdade, às 20h59 Queria aproveitar a promoção, né? Mas não vai dar, né? Cheguei aqui, encostei Não tocou nada E eu não sei o que eu faço Se eu já vou embora Se eu espero das 9h Pra poder ir embora Vou esperar aqui até as 9h Se não cantar nada Eu meto pra casa Ó, mas hoje o dia rendeu, pô Já consegui fazer 136 reais E seis centavos, ó O dia hoje rendeu, ó Consegui fazer 11 corridas Totalizando 11 corridas aceitas 11 finalizada E hoje virou a taxa do score, mano E eu continuo no score nível 3, mano Eita A evolução, ó Nível 3 Ó, nos últimos 28 dias Eu corri 230 horas Aí, ó Só porque eu falei, ó Como é que, dona? Não, seis contos Eita Mais a promoçãozinha de 3 real, né? Bora lá, né? É isso aí, né? Se deu, ó Bom, galera, chega pro hoje Hoje o dia rendeu Hoje o dia foi meio parado Meio sim, tocava Dava um tempinho Tocava de novo Dava mais um tempo Enfim Deu pra fazer Ai 13 12 corridas Ó, 12 corridas Totalizando aí, ó Totalizando 145 reais, mano Bom, galera, é isso aí Valeu, obrigado Deixa o likezão Se inscreve no canal Se você não for inscrito Deixa algumas coisas Escritas aqui nos comentários Pra ajudar o canal, beleza? Então é isso aí Chega por hoje Quintou daquele jeito, mano E é isso aí